E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês um videozinho bem aleatório aqui E esse aqui pode ser preocupante por um lado e ao mesmo tempo deve ter gente aí que tá meio que feliz E o porquê que eu tô falando isso? Seguinte, a Kodokawa Corporation, os donos da From Software foram hackeados Pra vocês terem ideia, tipo, e o que que isso importa? Seguinte, From Software é dona do que, por assim dizer? Bloodborne, Elden Ring e um monte de outras coisas, certo? Ok E esse grupo que hackeou, estão pedindo um resgate até o dia 1º de julho Se eles não receberem, eles vão soltar publicamente 1,5 terabyte de dados Agora imagina só se eles liberarem o código fonte do Bloodborne Imagina, Bloodborne com mod, Bloodborne no PC Eu já tô até prevendo as coisas que vai dar pra sair nisso aí E essa foi a mensagem que os hackers colocaram aí na tela pra vocês Agora comenta aí o que que vocês acham disso Será que a Kodokawa Corporation vai pagar esse resgate? Será que eles vão conseguir resolver isso de alguma outra forma? Ou o que será que vai acontecer? Eu tô ligado aqui Qualquer novidade eu trago pra vocês Por hora eu vou ficando por aqui Valeu, falou aí galera E até a próxima Tchau 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 Tchau